Olá, eu já sou o cantão do coracinho com ela, Marcela Franco. Leal. Leal. Se você quiser me chamar, você me chama, eu atendo. Qual é o seu nome, o que você quiser? Julio Roberts, escolhe, escolhe. Acho lindo, muito sexy. Aí é um cara que não quer ser identificado e ele começa esse e-mail com a frase Olá, tentarei ser o menos prolixo possível. E a gente conta oito parágrafos. Assim, diagonal. Então, prolixo foi eu para mostrar o negócio. É um menino que é estudante universitário, 22 anos e gay. Não, não é gay ou é? Não sei. Tenho 22 anos e nunca havia me envolvido seriamente com homem. Já tive uns breves lancinhos. Eu li lanchinhos. O que que compremete, né? Você comer um Mirabel. Ali, Mirabelzinho. Apenas encontros sexuais. Foram poucos, não me orgulho. Por que não? Nossa, eu me orgulho muito quando eu dou. Muito, eu fico orgulhosa. Quando eu como lanchinho. Eu fico bem orgulhosa por alguns dias. Nossa, muito. Mas as experiências foram válidas, porque dessa forma descobri que esse tipo de estilo de vida não me completa. Nossa, como você julga você mesmo? Como você chama? Não pode falar. Ah, tá. Perdão. Você. Tchuco. Você que eu estou falando. Um tchuco. Você X. Ponto. Iniciais. Não é? Não se julga desse jeito. Demais. Minha identidade sexual como gay ficou bem definida depois dos 18. Sou assumido. Lido muito bem. Desde então, venho buscando a minha metade da laranja. Tá errado já, né? Ah, as metades. Não existe metade da laranja, minha amiga. A gente é uma laranja completa. Você é uma laranja inteira. Ah, você não precisa de outra metade. Laranja inteira. Sem grandes expectativas. Not true. Apenas um ser humano bacana e não um modelo de revista. Tipo, sei lá, o Raj da novela. Eu não sei por que ela está falando disso. De novo. Esse tipo de homem não existe. Existe. Olha, vou dizer assim. Não, perdão. Depois a gente fala. Conheci um rapaz bacana em setembro. Desde então, começamos a ter um relacionamento, entre aspas, pela internet. Ele mora em uma cidade que fica a umas 5 horas de onde eu estudo. Como o meu curso me demanda muito tempo, eu não tenho muitas oportunidades de viajar. Por causa disso, nos 3 meses em que ficamos juntos, tentei diversas vezes terminar nossa relação, baseado principalmente nessa questão da distância. Eu argumentava que seria melhor dar um ponto final antes de nos envolvermos mais. Jogando verde, eu acho, na verdade. Entendo dessa maneira. Só que ele simplesmente não deixava. Fui me envolvendo cada vez mais. Como nunca havia acontecido antes, me apaixonei. E demonstrei. Pensei que o sentimento fosse recíproco. Mas, pelo que percebi, equivoquei. Após 3 meses juntos, quando finalmente entrei de férias e nos encontramos pessoalmente pela segunda vez, ele terminou. Disse que necessitava de um namorado fisicamente presente. E usou os mesmos argumentos que eu tanto utilizei e que ele havia refutado. Moral da história. Terminamos, já faz um mês. Ainda sinto falta dele. Entendi que não há retorno. E nem eu busco isso. Só que está sendo difícil demais. Porque ele cobra que sejamos amigos. Ah, pau dele. O problema é dele, exatamente. Você quer ser amigo, você vai ser amigo. Você não quer ser amigo, você não vai. Ele diz ali, por exemplo, mas ele nunca me deixou terminar. Peraí, gente. Não é ele que manda em você. Né? Você faz o que você quiser. Exatamente. Infelizmente, eu não estou conseguindo ser amigo dele. Para ser sincera, eu não gostaria de vê-lo nunca mais. Então, não veja. Não veja. Acabou o seu problema. Sei que ainda sou jovem, tenho muito o que aprender. Mas o que me sugere? Como faço para tirá-lo da minha vida de uma forma não rude? Mas você está preocupada em ser rude? Gente, o que ele significa nesse momento na sua vida? Nada. Ah, gente. Olha para frente, deixa o cara para trás. E o cara... E não deu certo, não rolou. Porque não seja isso que ele quer, né? Porque pode ser que você esteja querendo que a gente diga para você, não, corre atrás dele, vai lá, fica lá de capacho, deixando ele decidir sua vida. É, o cara está super querendo decidir aí, vai embora, chega, vai para outro relacionamento. E não se cobra tanto, esse cara se julga o tempo todo, né? Exatamente. E julga o outro também, e não, ele disse isso. Então, quer dizer, isso está preocupado com o que o outro está achando. Isso deve doer, né? Quando a gente fica pensando muito assim, o que será que ele disse? Ele disse isso, mas será que ele quis dizer o quê? Eu sou meio assim, eu acho. É, dói a cabeça da gente, né? Posso te mandar um e-mail? Pode. Manda um e-mail. Manda um e-mail, o Pepe O Gomes vai responder para a Marcela. Por que você está falando disso de novo? Não sei, é de novos baianos. Gente, hoje a gente está... Valentine's Day. Filho, tchau. Ária, por favor. Beijo. Para ser feliz, tchau. Tchau. Tchau.